O neurologista tem que trabalhar com muitos outros profissionais, né? Então, assim, na verdade, a doença de Parkinson trabalha com gastro, trabalha com endócrino, trabalha com neurosurgeon, trabalha com psiquiatra, então... Multidisciplinar, né? Multidisciplinar, a doença é multifacetada, a doença apresenta... Fora as terapias, né? Nutrição, teófono, físio, então realmente tem que ser uma equipe. Multidisciplinar